A Polícia Civil do Tocantins deflagrou na capital Palmas uma operação que resultou na prisão de dois suspeitos de pertencerem a uma facção criminosa. Equipes da DENARC, nesse momento, divisão de narcóticos e diretoria de repressão ao crime organizado, a DRACO, se deslocando para cumprir mandatos de busca e apreensão em dois alvos. Os indivíduos podem estar envolvidos diretamente com homicídios ligados à guerra por disputa de pontos de venda de drogas. Polícia! 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 Pol Uma pistola calibre 9mm com 52 munições, além de R$ 2 mil em dinheiro, estavam escondidos no interior da residência. Os indivíduos estavam sendo monitorados pela DENARC, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação contou ainda com o compartilhamento de informações levantadas por equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar da capital. Os mandados judiciais foram expedidos pela 4ª Vara Criminal de Palmas e os suspeitos já estão sob custódia na carceragem da unidade penal da capital.